Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje a Tia Fran trouxe uma aulinha super legal, que eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Na verdade, é uma brincadeira, tá? Quem aí vai me ajudar? Aí, muito bem! Nós já aprendemos três numerais, que foram quais? O 1, muito bem, o 2, muito bem, e o 3, isso mesmo, nós já aprendemos os numerais 1, 2 e 3. Então, hoje, a Tia trouxe uma revisão desses numerais com essa brincadeira bem legal, tá? Para a brincadeira, eu trouxe um balão na cor azul, um balão na cor verde, muito bem, e um balão na cor amarelo, isso mesmo! Eu trouxe três balões e dentro de cada um deles tem uma surpresa! Deixa eu contar para vocês qual é a surpresa? São os numerais! Isso mesmo, são os numerais que estão aqui dentro, e vocês vão me ajudar, sabe como? A tia vai encher os balões, depois vai estourar, e vocês vão ter que adivinhar qual o numeral que está dentro do balão que eu estourei, tá bom? Vamos começar? Vou começar aqui enchendo o balão azul, isso mesmo, vou encher o azul, olha, a surpresa aqui dentro, já enchi o balão azul, e vou colar ele aqui, ó, a tia colocou umas fitas na parede para colar os balões, agora eu vou encher esse aqui, aqui, qual é? Muito bem, o amarelo... Pronto, já enchi o balão amarelo, e também tem algo aqui dentro dele, vou colocar ele aqui, coladinho, e por último a tia vai encher o balão verde, muito bem! Pronto, ó, tem surpresa aqui dentro também, vocês vão já me ajudar a descobrir! aqui, vou colar aqui o verde, pronto, agora a tia tem quantos balões? Vamos contar? Um, dois, três, três balões, esse aqui é que cor? Muito bem, azul! Esse aqui? Amarelo! E esse? Verde! Muito bem, a tia tem três balões coloridos, e agora chegou a parte mais legal, que vocês vão ter que me dizer qual numeral que eu vou tirar aqui de dentro do balão, tá? Mas pra isso eu vou ter que estourar o balão! Olha só, a tia vai precisar de um palitinho, pode ser um garfo, tá bom? Tomem cuidado, tá? A tia vai precisar de um palito pra estourar! Qual eu estouro primeiro? Acho que eu vou estourar o azul, pode ser? Vamos lá! Um, dois, três e já! E caiu aqui, pessoal, de dentro dele, um papelzinho, e vocês vão ter que me dizer qual numeral que saiu de dentro dele. Que numeral é esse? Isso mesmo, é o numeral um! Parabéns, meus amores, vocês acertaram! Agora eu vou estourar mais um balão! Pode ser o verde? Vamos lá! É um, é dois, é três e já! Aí, vou pegar aqui o papelzinho que caiu do balão verde, e vocês vão me dizer qual é o numeral! Muito bem! Muito bem, é o numeral dois! Muito bem, vocês estão acertando todas! E agora, vou furar o último balão, que é o balão amarelo, isso mesmo! Vou lá espetar! Um, dois, três e... Aí, caiu aqui o último papelzinho, e vocês vão me dizer qual é o numeral! Isso mesmo, é o numeral três! Parabéns, meus amores! Vocês estão de nota dez! Acertaram todos os numerais! Vamos ver qual foi o primeiro? Foi o numeral um! Muito bem! E depois? Foi o numeral dois, que saiu de dentro do balão! E agora, por último, foi o numeral três! Muito bem! E aí, gostaram de brincar junto comigo? Então, a tia fez essa brincadeira aqui, e quem quiser e tiver balão em casa, também pode fazer, junto com a sua mamãe, seu papai, seus irmãos, se você tiver, tá? Mas, olha, muita atenção! Tem que ser com um adulto, pertinho de você! Viu, mamãe? Viu, papai? Ao final da brincadeira, mamãe e papai, peguem os pedacinhos de balão e joguem no lixo, tá bom? Então, divirtam-se! Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje! E um beijo e até a próxima! Tchau!